Uau, eu, Jael e Lena aqui, na roda gigante, a gente tá no topo, uhuuu! Topo, Helena, é a Lena cagada de medo? Ei, ó lá, Lelê, ó, tá com medo, filha? Nada! Quem tá com medo aqui? Ninguém! Você tá com medo, Helena? Mas você não tinha medo, como é que é essa história? Eu também!